Eu sou o melhor melhor do mundo em fingir que estou cagado. Fala comigo que você vai perceber o momento em que eu estou fingindo que estou cagado. Você costuma viajar pra algum lugar, ir pra algum lugar? Olha, eu costumo... Ai... O que que houve? Nada. O que que houve? Nada. Aconteceu alguma coisa? Não, eu simplesmente estou um pouco passando um pouco mal. Espera um instante. É? Ih, isso é brabo, hein? É o que eu estou pensando? Eita, ferro, hein? Só vou ao banheiro rapidamente. Tá, quando você vai ao acidente, hein? Hum. Eu já volto, tá bom? Tá. Fazer o quê? Tchau. 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 Tchau.